Olá! Temos tantos vídeos épicos na compilação de hoje que eles estão praticamente transbordando. Pegue um lanche, fique bem confortável e vamos lá! Quando você faz aquele esforço para beber as últimas três gotas do fundo da caixa de suco, o que você faz aquele esforço para beber as últimas três gotas do fundo da caixa de suco. Inteligente demais para ficar preso em uma coleira patética. Às vezes, bater uma porta em uma parte do mundo pode causar uma nevasca em outra. Infelizmente, esta não é uma fábrica de minhoquinhas de goma, e quando o metal endurecer, alguém terá um trabalho muito árduo e longo pela frente. Com esse motorista da empilhadeira, as coisas aconteceram um pouco mais rápido. Temos a sensação de que somente kamikazes são recrutados para esse trabalho. A surfaces que ter usa na frente fala-se Ela faz parte da mac write. Doce é só um brilhadeira, a condo que se trouvé estavam lá pra ir e montar-se открывostas do fundo da caixa de sucoás. E a vizinha de roupa logo 따라-se, que é ele de gelado, Rete saia, um monte um pouco mais de água cavala, ... ... ... Amém. Amém. Caso alguém não saiba o que é aquaplanagem. É por isso que é melhor não deixar latas de aerosol dentro do carro no sol. A Thunderdome. Um lembrete em vídeo para todos que ainda não alimentaram seu animal de estimação hoje. Este barco não quer mais ficar com seu dono, mas também não consegue deixá-lo completamente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? Uma mistura do Homem-Aranha com Tartaruga Ninja? 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 Um 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 mistura do Homem-Aranha com Tartaruga Ninja? Vamos lá. Este vídeo não tem áudio, mas praticamente dá pra ouvir tudo o que ela fala pra ele. Você também é daqueles que tentam levantar um peso recorde depois de uma pausa de dois anos na academia? Um incidente em um lava-rápidos que você só verá pelo monitor. O estacionamento de bicicletas na China é diferente do nosso. Música 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 Dentro de um segundo vamos descobrir quem é o que ela está. Quem é o mais experiente nesta equipe? Música Vamos torcer pra que esse cara nunca ponha as mãos em uma Magnum. Um lembrete gentil de onde não ficar durante um furacão. Música Música Mesmo que ele tenha perdido o emprego de garçom, ele já tem uma vaga na escola do balé real. Aqui temos uma batalha épica de um cão com... Ah, peraí, não é esse vídeo. Agora sim, temos uma batalha épica entre um cão e uma cobra. Façam suas apostas. Não se esqueça, esta é a cara de um vencedor. Como disse Confúcio, se você não consegue enxergar o caminho, crie você mesmo um caminho. Esse barco é como um cachorrinho que não vê a hora de dar um passeio. Você pode fazer a mesma coisa do outro lado do monitor e ver quem ganha. Quando você pesa quase uma tonelada, é você quem decide pra onde seu dono levará. Música Alguém explica pra ela que não é ela que tem que entrar na caçada. O contador de dias sem incidentes com freio de mão acaba de ser zerado mais uma vez. Vemos um sorriso em seu rosto, o que significa que nosso esforço não foi em vão. Deixe seu like no vídeo, apareçam nos comentários e nos vemos em breve. Ao se aprofundar nos arquivos da Fundação SCP, é possível encontrar protocolos que nunca foram vistos antes. São histórias de pessoas que tiveram o azar de topar com os objetos mais estranhos da SCP. Criaturas misteriosas e lugares terríveis. Poucos são aqueles que ficaram intactos depois de conhecê-los. E essas crônicas revelarão o que você com certeza não sabia sobre esses objetos. Música 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 Música